Música Olá amigos da TVPW, mais uma vez aqui com o programa Pequeno Espaço e Grandes Talentos com mais um artista hipnaense estourado aí na Bahia e no Brasil, porque em vários outros estados também toca a música desse rapaz que está estourado, que é Anderson Gutierre. Não confunda não, viu? Não é Anderson Gutierre, não. É Anderson Gutierre. Muita gente erra aí e fala Gutierre. É Gutierre. Anderson, fica melhor assim, né? Anderson, fala um pouquinho da sua história na música. Fala um pouquinho para os internautas da TVPW. Conta um pouquinho da sua história aí dentro da música. Olá gente, boa noite para essa galera massa que está assistindo a gente nessa TVPW, que é prazer e satisfação de estarmos aqui para fazer essa entrevista com esse cara aqui, estourado, sucesso aqui em Pirá, regiões aí, né? Se Deus quiser, em todo o Brasil, manda fora aí, né? Então é isso aí, gente. A nossa história na música já vem de muito longo, tempos remotos, né? Como aqui em Pirá, por exemplo, nós estávamos na banda Vaqueridos, nós fazíamos aí todas as cavalgadas, eventos nas regiões aí, né? E depois do Vaqueridos, que nós passamos dois anos no Vaqueridos, e nós surgimos com um projeto novo. Anderson Gutierre, Carrilha Solo, e nós estamos aí, repertório atualizado, completamente atualizado. E outra coisa, nós estamos gravando aí um CD novo também, que com certeza é só sucessos estourados. E que estamos aí nessa caminhada? Com certeza Anderson, estourado, e aí vem pra aqui e dá mais aquela moral aqui no programa Pequeno Espaço e Grandes Talentos, porque aqui só está passando Grandes Talentos. Alguns estão com talento oculto, porque sem espaço na mídia, na verdade, mas veio aí agora esse projeto da Rede PiraWeb na TVPW, que com certeza vai divulgar muitos artistas e piraense e da região, mas o povo ali já está preocupado ali, porque quer ouvir música logo. Mas antes da música, Anderson, vamos deixar seu contato com a show? Claro sim, contato com a show é 92736222, ok? Repete mais uma vez, Anderson, e vai passar aqui no rodapé. Você que não conseguiu pegar na mente, a gente vai botar aqui no rodapé e você vai anotar. Repete o contato com a show? 075-9273-6222. É isso aí, não perca tempo, ligue logo pra produção e agente seu espaço, agente seu show com Anderson Gutierrez, porque senão você corre o risco de ficar sem esse artista na sua localidade. Agora sim, vamos de música, Anderson? Vamos ver aí uma música que está estourada aí, que é essa música Oi, o garotinho aí que é o Rodrigo Faro. A gente vai mandar um abraço pra Rodrigo Faro, que ele está analisando esse nosso projeto, que a gente está fazendo uma parceria. É um rapaz frisforçado aí, que está sempre dando espaço pra todo mundo. Recentemente, Rodrigo Faro lançou aí para o mundo aí, o garotinho... Dervinho Novaes, estourado, é tão novo, e já está estourado, que às vezes a gente esquece até o momento. Mas vamos de música, essa música aí, que é sucesso, Anderson Gutierrez, e o menino aí no teclado, Lula. É, puxa sucesso aí, sucesso, Anderson Gutierrez, e o menino aí no teclado, Lula, 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 Lula. E cada vez que você me disser que foi, eu vou responder seu amor, ao meu peito, gritando, eu te amo. Puxa desse mal, velha. Puxa da sua tia. Puxa da sua tia. Puxa da sua tia. E toda vez que você me disser dói Eu vou responder só oi Quando eu pergunto, então eu te amo E toda vez que você me disser dói Eu vou responder só oi Quando eu pergunto, então eu te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser dói Eu vou responder só oi Quando eu pergunto, então eu te amo E toda vez que você me disser dói Eu vou responder só oi Quando eu pergunto, então eu te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser dói E toda vez que você me disser dói Isso é Anderson Gutierre Aqui na TV PNAPO A gente tem que virar web Programa Pequeno Espaço e Grandes Talentos E agora a gente vai subir Com um clique comercial rapidinho E retornar aqui Trazendo mais sucesso Alternativa Alternativa Panificadora e lanchonete A qualidade é a massa Fernando Rações Coelho, cães, gatos, aves e pássaro Contato 75991326495 Casa do Bolo A casa do bolo mais completa de Ipirá Rua Coronel Mendes de Leão Número 3 Conhecida como Rua do Bode Assado Contato 75992844988 Direção Danilo Paraíso Pizzaria e restaurante Até o preço tem sabor especial Ligue ou chame no zap 7599378129 91971292 Rua Coronel Mendes de Leão Rua Coronel Mendes de Leão Banda aí Leão e companhia Estourado com certeza Não Fala um pouco da agenda de show Dessa banda Como é que tá a agenda de show aí Na Bahia No município de Ipirá No território do Assido de Apoipe E muitos eventos particulares Que a gente sabe Que Leão e companhia Faz muitos eventos particulares Estourado Muito sucesso Casa lotada Fala um pouco da agenda da banda Isso é Geralmente é assim A gente tá fazendo aqui Muitos shows Pela região toda A Bahia Todos os lugares aí Agora a gente Por igual Temos eventos particulares aí Temos eventos fora Mas por igual Temos eventos particulares aí Com certeza É estourado A gente sabe aí Fecha de vaquejadas Recentemente Fez aquele show Completo No distrito Por fim Então você que tá realizando Vaquejadas Fecha de vaquejadas Fecha de vaqueiro Contrate aí a banda Leão e companhia E deixe seu evento Muito mais animado Com certeza Com essa banda É sucesso É estouro Não tenha dúvida E esse aqui é o programa Pequeno espaço E grandes talentos Que você tá vendo aí Que é um enorme talento De piradas Contando para o mundo A semana passada Aí a gente Apresentou No programa O garotinho aí Verlando Da banda Força Arena Que lançou um clipe Recentemente Já passou pelo programa Aqui o garotinho também Evelyn E Miguel Que tá estourado Também aí na Bahia Mas Afinal A gente não tá aqui Pra falar só do Programa Pequeno espaço E grandes talentos E sim da banda Léo E companhia Estourado Vamos de mais música Meninos Vamos Rede IPW Essa é sucesso moral Isso é nome Como é o padrão IPW Vamos dar assim Se ela me vê Comprar um carro Menina que descende Aqui no ar Tentei Falei O que o coração Sente Quatro inferno Com o seu amor Com o seu amor Com o seu amor O que o seu amor Com o seu amor Que quer Já não dá pra ousar, já, meu Deus do céu, não deixou, não Não tem amor que faz isso, não Esse é o pecado do Marquinhos Que sabe com o meu Marquinhos Esse é o boneco da Reina Paraíso, pizzaria e restaurante Até o preço tem sabor especial Ligue ou chame no zap 759937-8129-9197-1292 Fernando Rações Coelho, cães, gatos, aves e pássaros Contato 7599132-6495 Casa do Bolo, Gabriele A casa do bolo mais completa de Ipirá Rua Coronel Mendes de Leão, número 3 Conhecida como Rua do Bode Assado Contato 7599284-4988 Direção Danilo Alternativa, panificadora e lanchonete A qualidade é a massa Muito bem, amigos, estamos de volta aqui aí Batendo esse papo aqui maravilhoso com o garotinho Carlos Francis E agora a gente vai abrir o espaço, Carlos Francis, para você deixar aquela mensagem Para todos os ipiraenses, baianos, brasileiros e a população mundial que está nos assistindo Nesse momento, deixa uma mensagem para esse pessoal e a gente abre o espaço para você fazer qualquer colocação Que a gente não lhe fez a pergunta, o espaço fica aberto para você Então, Danilo, eu agradeço muito a sua presença, né? Ele está aqui ao seu lado, é muito bom Um alô aí especial para toda a galera ipiraense É um pessoal que gosta do meu trabalho, né? E porque eu percebo isso nas ruas quando eu ando O pessoal passa um de moto, Danilo, e fala Carlos Francis, eu olho, uns eu conheço, outros não conheço, né? Porque, na verdade, a gente não gravamos todos na fisonomia, né? Isso, isso Mas é assim, é um alô aí para toda a galera ipiraense Para todo mundo, para todas as pessoas que Do meio da música, né? Meus amigos, todos eles Não tem esse negócio de exclusão de nenhum, não É todos E para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil de ponta a ponta Porque, na verdade, as redes sociais estão aí para isso Eu venho há muito tempo cutucando nesse momento De que é as redes sociais, é muito bom isso aí Todo mundo está curtindo Isso é muito bom, revelando novos talentos Eu tenho muito tempo que mexo na música, Denis Mas a gente tem que ter aquele espaço de divulgação, né? Se não houver o espaço para divulgar, aí não tem como decolar Quem é que não tem o sonho, o músico Que não tem o sonho de decolar no meio da música Então, é como você falou Eu toco o teclado, componho, faço meus arranjos Pessoal do meu Brasil, aqueles que tiver afim De um novo trabalho musical Uma nova melodia, algo diferente É só procurar aí no rodapé, aí, ó O número de Carlos Franz, que é 91628351 E eu falo isso para o nível de Brasil Até mundial, Denis Assim, desse jeito, porque a música é infinita, né? Isso, isso, isso A música é infinita Normalmente, aparece muitos contatos, muitos shows E você pode perder o espaço e não conseguir E a gente vai finalizar aqui o programa É um pequeno espaço e grandes talentos Aqui na TV IPW Trazendo mais música, mais uma composição de Carlos Franz Mas antes eu vou mandar um recadinho para você Empresários, ipiraense, baiano, brasileiro E qualquer parte do país E qualquer parte do mundo Que querem anunciar aqui na TV IPW Na rede Ipira Web Para dar mais força Para a gente permanecer com esses projetos Ativos Divulgando imensos, vários artistas Que ficam aí ocultos Com talentos ocultos Sem o mundo conhecer E a gente vem com esse propósito De divulgar para o mundo esses artistas Então você ligue para o nosso departamento comercial Aqui, está aqui no rodapé 7599137-3204 7599137-3204 Contrate aí os anúncios Compre aí espaço publicitário Na TV IPW, na rede Ipira Web E ajude a gente a permanecer com esse projeto E agora para finalizar Carlos Franz Trazendo aí mais um sucesso Mais uma composição Agora que é Garçonete A rocha garçonete A rocha garçonete A rocha garçonete Vamos abrir o espaço para Carlos Franz Fazer aquela apresentação para vocês É com você Carlos Franz Você manda Meu interesse na internet Neste negócio de bate-papo Facilitou com a minha vida Agora estou muito acostumado Às vezes durmo de madrugada Só pesquisando os meus interesses Agora estou assim Face com face Tô ligado na net Tomando piriguete Dançando a rocha Garçonete Agora estou assim Face com face Tô ligado na net Tomando piriguete Dançando a rocha Garçonete Garçonete Marçolete Guarçat Cuidado na net Marçolete ... Sobe Pinuete Marçolete 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 Meu interesse na internet Nesse negócio de bate-papo Facilitou com a minha vida Agora estou muito acostumado Às vezes durmo de madrugada Só pesquisando os meus interesses Agora estou assim Face com Face, tô ligado na net Tomando piriguete E dançando a rocha da sonete Agora estou assim Face com Face, tô ligado na net Tomando piriguete E dançando a rocha da sonete A rocha da sonete Tomando piriguete E dançando a rocha da sonete Tomando piriguete E dançando a rocha da sonete